Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre cronograma capilar e também sobre crescimento capilar, sobre Projeto Rapunzel. Nesse ano de 2020 eu entrei, né, nesse Projeto Rapunzel, deixando o meu cabelo crescer. Recentemente eu cortei, né, dei uma ajustada no corte dele, que já tinha muito tempo que eu não cortava. Então eu fiz umas camadas, cortei algumas pontinhas secas. Tem vídeo aí no canal sobre o corte, mas eu sigo firme no Projeto Rapunzel, viu? Mas enfim, a Soul Power me convidou a dar dicas pra vocês sobre cronograma capilar. Então o que eu decidi fazer? Eu vou dar as dicas sobre o cronograma, vou explicar o que é, quais os benefícios, como funciona, como fazer, pra quem também tem dúvidas. E eu vou dar dicas de cronograma mais voltadas pro crescimento capilar. Então os componentes, os produtos que eu for indicando, as dicas que eu for dando, eu vou já direcionar, assim, pensando em quem tá deixando o cabelo crescer. Então aproveitem que esse vídeo tá recheado de dicas e bora lá! Primeiramente, o que que é o cronograma capilar? Pra que que serve? Quais os benefícios? Primeiro a gente precisa saber, né, entender o que que é, pra que que serve, pra gente colher melhor os benefícios. O cronograma capilar, basicamente, é uma agenda do seu cabelo, que você vai conseguir repor tudo aquilo que o seu cabelo precisa. O nosso cabelo precisa de hidratação, nutrição e reconstrução. A etapa de hidratação repõe a água do fio. A etapa de nutrição repõe os olhos. A etapa de reconstrução vai repor a massa. E aí, acontece que muitas vezes a gente não sabe ao certo o que que o nosso cabelo tá precisando no momento, qual que é a real necessidade dele. Então o cronograma vem pra facilitar, né, pra facilitar a nossa vida e fazer com que a gente consiga repor tudo aquilo que o nosso cabelo precisa sem deixar faltar nada, né, sem fazer com que o nosso cabelo fique carente de alguma etapa. Uma dúvida que sempre surge, eu preciso fazer cronograma? O meu cabelo só vai ficar bem tratado, bem cuidado se eu fizer cronograma? Não! O cronograma, ele é mais um guia mesmo, é algo pra te guiar e fazer com que você não esqueça, né, com que não falte nada mesmo. Mas se você já tem um domínio maior, se você já consegue identificar o que que o seu cabelo precisa sem precisar seguir um cronograma, ótimo, entendeu? O importante é que você sempre reponha essas três etapas que o seu cabelo precisa, que é hidratação, nutrição e reconstrução. Aí o cronograma vem pra te ajudar, né, a fazer com que você tenha uma tabela ali, algo pra te guiar, pra que você não esqueça de nada. Ana, e por que que a gente precisa repor essas três coisas? Simplesmente porque o nosso cabelo vai perdendo esses nutrientes, essa hidratação, essa massa no decorrer do tempo, né, assim. A vida vai acontecendo e o cabelo vai perdendo esses nutrientes, essa massa mesmo. Sei lá, seja com a poluição, seja com o vento, seja com o clima mais ressecado, ou com o uso de secador, de chapinha, de piscina, cloro, sal, enfim. Por vários motivos, né, a vida vai acontecendo e o nosso cabelo vai perdendo esses nutrientes, essa hidratação, essa massa, o óleo, enfim. Aí a gente tem que ir repondo. Existe uma tabela padrão de cronograma, né, que é essa daqui, que eu vou deixar aí na tela pra vocês, quem quiser tirar print. E basicamente na semana 1 você vai fazer hidratação, hidratação, nutrição. Na semana 2 você vai fazer hidratação, hidratação, nutrição. Semana 3, hidratação, hidratação, reconstrução. Semana 4, hidratação, hidratação, nutrição. Como vocês viram, o que mais tem é hidratação, que é a etapa que o nosso cabelo mais precisa mesmo. Todos os cabelos precisam de muita hidratação, é uma etapa que a gente sempre tem que focar muito. Nutrição também tem mais, né, o que menos tem é reconstrução. Se você usa muito secador, muita chapinha, se o seu cabelo é quimicamente tratado, ou se você faz alguma tintura, alguma descoloração, você pode colocar mais uma reconstrução. Por exemplo, ali na primeira nutrição você pode trocar por reconstrução. Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer, porque eu uso muito secador no meu cabelo. Então ele precisa de estar sempre repondo mais a massa do que um cabelo que não usa secador, que não usa chapinha, que não usa nenhuma química, nenhuma descoloração, nenhuma tintura, enfim. Como vocês viram, esse cronograma padrão é pra quem lava o cabelo 3 vezes na semana, que é uma média geral. Né, mas eu sei que tem pessoas que lavam 2, 1. Eu lavo 2 vezes por semana. E quando eu vou fazer cronograma capilar, eu gosto de cortar uma tabelinha ali de hidratação. Então fica semana 1, hidratação, nutrição. Semana 2, hidratação, nutrição. Semana 3, hidratação, reconstrução. Semana 4, hidratação, nutrição. E aí se eu vejo que eu tô precisando de mais reconstrução, né, como eu falei, devido ao excesso do uso do secador, eu vou lá e troco a primeira nutrição por reconstrução. Então basicamente é assim que se faz o cronograma capilar. Os benefícios é um cabelo bem cuidado, um cabelo saudável. E você, como eu falei, não vai esquecer de repor nada que o seu cabelo precisa. Uma coisa que é importante, que eu sempre gosto de falar, que é legal que a gente conheça o nosso cabelo, que a gente conheça as técnicas, que a gente domine tudo, né, que a gente conheça os produtos, que a gente conheça a composição, que a gente entenda pra que serve cada coisa. Pra que a gente saiba ter essa autonomia, né, pra que a gente não fique sempre dependente do cronograma, mas que a gente saiba olhar pro nosso cabelo e entender o que ele precisa. Ou até mesmo criar o seu próprio cronograma, né. Isso que é legal, você pode pegar esse cronograma capilar como base e ir criando o seu próprio cronograma de acordo com a necessidade do seu cabelo. E aí, com o tempo, você também vai sabendo olhar pros produtos que você tem, ou pros produtos quando você for comprar, né, lá no mercado, e já saber comprar o produto específico pra cada etapa. Você vai bater o olho no produto e vai saber pro que que ele serve. Inclusive, no manual do cabelo bem cuidado, né, que eu lancei há umas semanas, lá eu explico tudo sobre isso, né, eu explico como você ter essa autonomia, como você entender o que que é cada etapa, qual é o produto específico pra cada etapa, quais os componentes, quais as receitas caseiras, enfim. Então, aqui agora, eu vou compartilhar com vocês quais os produtos da Soul Power que são indicados pra cada etapa, né, de hidratação, nutrição e reconstrução. Vou falar aqui os meus favoritos, os meus queridinhos, é, os tratamentos... E são realmente tratamentos power, vocês sabem que eu sou fanzona, assim, da Soul Power. É uma marca que eu gosto muito dos produtos, que eu uso muito mesmo, e que eu vejo claramente esse resultado no meu cabelo, né, são produtos que deixam o meu cabelo bem cuidado, eu consigo ter um efeito profissional em casa. Então, preparadas? Peguem aí caneta e papel, vou falar pra vocês a listinha de produtos da Soul Power pra cada etapa, e aí, quando vocês forem comprar em sites, ou em farmácias, em lojas, mercados aí, na casa de vocês, vocês já vão saber pra que que serve cada produto. Vou começar, então, com a etapa de hidratação, e a máscara que entra nessa etapa é a Soul Mask. Ela é uma máscara de hidratação mesmo, completamente voltada pra repor a água do fio, e ela é uma máscara de hidratação profunda. Ela hidrata e recupera os fios, e ela devolve aquela maciez, né, que o nosso cabelo precisa quando tá carente de hidratação. Alguns dos componentes hidratantes que vocês encontram nessa máscara é o Depantenol, que é um ativo biológico precursor da vitamina B5. Traz hidratação e maciez de longa duração pro cabelo, né, o Depantenol é um queridinho, é um super aliado pra quando o nosso cabelo tá precisando de hidratação. Aqui você encontra também vitamina E. A vitamina E é um poderoso antioxidante que combate os radicais livres, trazendo mais rejuvenescimento, né, pro nosso cabelo. Então, isso vai auxiliar na saúde dos fios, e vai fazer com que eles tenham esse aspecto de fios novos, sabe, de fios com uma nova vitalidade, com uma nova vida. Todos os produtos, todas as máscaras que eu vou indicar aqui, são produtos que eu amo e que eu uso muito. Assim, um ponto positivo que eu não posso deixar de dizer sobre as máscaras, é que elas têm uma consistência muito firme. Você faz assim, ó, elas não caem do pote, elas rendem muito. Então, você pega pouco produto e ele rende bastante, você consegue emulsificar bem. Então, assim, os produtos de Soul Power têm um custo-benefício maravilhoso, de verdade, assim, esse é um ponto muito positivo. Então, o primeiro produto da etapa de hidratação, coloca aí na listinha, é a Soul Mask. Segundo produto da etapa de hidratação, é a ampola de vitamina A. Essa ampola é pra quando você tá precisando de um cuidado, assim, de uma hidratação ainda mais power do que só com a máscara. Então, o legal é fazer o seguinte, em uma das hidratações que você for fazer ali no mês, você coloca um pouquinho dessa ampola pra ter uma hidratação mais power, uma hidratação ainda mais potente. E aí, ela vai render bastante, né, você coloca ali um pouquinho, faz a misturinha, e isso vai fazer com que potencialize ainda mais a sua hidratação. Então, o segundo produto da listinha, da etapa de hidratação, é a ampola de vitamina A. E essas ampolas, pra quem tá no projeto Rapunzel, né, gente, são perfeitas, porque as vitaminas auxiliam muito no rejuvenescimento do cabelo e também no crescimento saudável, né, vai deixar o seu cabelo mais forte. Então, pra quem tá querendo um crescimento capilar mais saudável, mais acelerado, e que deixa o cabelo mais forte também, vale muito a pena investir em ampolas. Então, agora vamos pra etapa de nutrição, já vai fazendo aí a listinha. E o primeiro produto da lista é a Power Butter Mask. Gente, eu sou fã dessa máscara. Ela é uma máscara realmente bem power, e ela traz mesmo essa sensação de manteiga, né, o próprio nome já diz, butter. Então, ela tem essa textura bem amanteigada, e nutre muito, muito, muito o cabelo. Aqui você encontra manteigas e óleos 100% vegetais. Ah, e lembrando que todos os produtos da Soul Power são liberados. Essa máscara tem um efeito condicionante também, ela tira aquela porosidade, aquele aspecto áspero do cabelo, e vai revitalizando, trazendo uma nova vida. Aqui você encontra óleo de abacate. O abacate é um componente super nutritivo, né, eu amo fazer a receita caseira. E aqui você já encontra o melhor do abacate, né, que é o óleo, a nutrição, que vai deixar os nossos cabelos bem revigorados, com as pontinhas bem nutridas. Você encontra também manteiga de karité, que é uma manteiga vegetal com esse alto poder nutritivo, e ajuda também a hidratar, deixar o cabelo mais macio, e devolver também a maleabilidade pro cabelo. E aqui você encontra também o óleo de coco, que ajuda muito na nutrição. Segundo produto da lista de nutrição, é o óleo de rícino. Eu amo esse óleo, gente, eu não sei quantos potinhos desse aqui eu já usei. Eu gosto muito de usar óleos vegetais no meu cabelo, né, pra nutrir, pra potencializar uma máscara de tratamento, pra fazer uma equitação noturna, enfim. E esse daqui, ele é o óleo de rícino, então eu quis trazer ele pra esse vídeo de Projeto Rapunzel, porque ele já auxilia no crescimento, né, no fortalecimento do cabelo, e no crescimento saudável. Você pode usar ele também aqui no couro cabeludo, pra fazer massagem, pra auxiliar no crescimento capilar. Lembrando também que os óleos da Soul Power são 100% vegetais, então vocês podem ficar tranquilas, usar e abusar sem medo, são maravilhosos. Então fica aí a dica pra vocês, usem o óleo de rícino na etapa de nutrição, que já vai auxiliar aí no crescimento e no fortalecimento do cabelo. Terceiro produto da listinha de nutrição, é a Booster Mask. Essa daqui eu já falei sobre ela várias vezes, também é uma das minhas máscaras favoritas da Soul Power. Ela é voltada também pra nutrição, e ela é tão, assim, maravilhosa, tão perfeita, que eu gosto de deixar ela no banho, ali no chuveiro. E quando eu tô na correria, mas eu preciso de um tratamento power, de um tratamento potente, eu vou e aplico ela. Ela tem óleo de oliva, manteiga de karité e óleo de coco. Então a diferença dela pra outra que eu mostrei pra vocês, é o óleo de oliva, né? Na Power Butter Mask, vocês têm o óleo de abacate, e aqui tem o óleo de oliva. Eu gosto muito, muito, muito também desse óleo. Dá super certo no meu cabelo essa máscara. Sério, meu cabelo ama essa máscara. Gente, e o melhor é o cheiro, né? O cheiro das máscaras da Soul Power são perfeitos. É um cheiro, assim, sofisticado, sabe? Ai, e o cabelo fica muito cheiroso depois. Ah, e sobre a consistência das máscaras. Todas têm a consistência bem firme, então eu sei que muitos de vocês gostam, né, da consistência mais assim. Então todas as máscaras da Soul Power são assim. Não tem nenhuma que tenha a consistência mais rala, mais leve, não. Todas têm essa consistência mais firme, o que ajuda muito também caso você queira fazer alguma misturinha ou potencializar com algum outro componente que seja mais líquido. Agora vamos pra listinha de reconstrução. E eu gosto muito quando eu vejo indicações de produtos pra reconstrução, porque eu sinto dificuldade de encontrar. E na Soul Power vocês têm dois produtos mais voltados pra isso. O primeiro que eu vou indicar aqui é a Force Mask Bomb. Essa máscara, além de ser uma máscara voltada pra reconstrução, ela é uma máscara também indicada pra quem tá em transição capilar, pra quem quer deixar o cabelo crescer, pra quem fez o BC recentemente. Tanto que aqui na foto, a modelo tá com o cabelo curtinho, né, pra dizer que é uma máscara voltada pra quem tá nessa fase, né, de projeto Rapunzel, ou pós Big Shop, ou tá em transição e quer deixar o cabelo crescer. É uma máscara que fortalece o fio e que auxilia nesse crescimento saudável. Então não tinha como não falar dela aqui, né. Eu amo ela demais também. Eu amo todos os produtos dessa linha. Tanto que o shampoo da linha Bomb é um dos shampoos que eu mais uso, eu já perdi a conta de quantos vidrinhos do shampoo eu já usei. Essa é uma máscara ultra vitaminada. Aqui vocês encontram várias vitaminas que vão ajudar nesse fortalecimento e no crescimento saudável. E também aminoácidos, né. Os aminoácidos, eles são voltados pra reconstrução. Então aqui você encontra um complexo de aminoácidos, incluindo a serina e a carbocisteína, que vai ajudar a repor essa massa e a reduzir os danos causados por chapinha, secador, por químicas, por tinturas e vai repondo a massa capilar, para a fibra capilar, né. E deixando também o cabelo mais protegido, mais forte. Ah, e aqui também tem óleo de rícino, que já vai ajudar também na questão do crescimento, né, do cabelo a um crescimento mais forte, mais saudável, já que o óleo de rícino ajuda muito nisso. Essa máscara, eu quero ver as meninas que descolorem o cabelo, que já fizeram tintura. Ó, anotando essa máscara aqui no bloco de notas de vocês, aí, ó, num papelzinho. Essa daqui é a Rehab Mask. Ela é da linha Color Curls. Essa linha é completamente voltada para quem colore o cabelo, para quem descolore, para quem faz tintura. E ela é uma máscara perfeita para quando você fez algum desses procedimentos e o seu cabelo perdeu um pouco a definição. Por isso que o nome é Rehab Mask. Ela vai trazer de volta, né, essa definição, esse cuidado que o seu cabelo perdeu devido a esses procedimentos. Por isso, ela é uma máscara voltada para reconstrução, né. Ela vai repondo a massa do fio. Aqui você encontra vários nutrientes, vários componentes que vão repor a massa e que são ativos potentes para ajudar na redefinição, né, do cabelo após esses procedimentos, como eu falei. Aqui diz, para redefinição dos cachos desfeitos. Na composição, você encontra queratina vegetal, que é um dos componentes voltados para reconstrução. É uma proteína fibrosa que auxilia muito na estrutura do cabelo, restaurando a massa. E aqui também tem esse complexo de aminoácidos que vão também repor a massa do cabelo, que vão trazer de volta essa força, essa fibra que o nosso cabelo precisa. Esse complexo de aminoácidos que tem nessa máscara é serina e arginina. Na Force Bomb Mask, vocês encontram o complexo de aminoácidos, como eu falei, de serina e carboxisteína. Então, essa é uma das diferenças entre as duas. A outra diferença também é que aqui na Force Bomb Mask tem o óleo de rícino e outras vitaminas que auxiliam no crescimento capilar. E aqui na Rehab Mask, vocês têm também a queratina, que ajuda ainda mais na reconstrução. Então, essa daqui é uma máscara, assim, muito, muito power, voltada para reconstrução. Tem também a manteiga de choreia, o blend de linhaça e chia e o extrato fitoglicerinado de uva, que vão ajudar na maleabilidade do fio. Então, é uma máscara que vai reconstruir, que vai repor a massa do seu cabelo, mas que vai também deixar o seu cabelo emoliente, que vai deixar o seu cabelo com um resultado bonito. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês em relação aos produtos da Soul Power, né, para cada etapa do cronograma. Eu sempre recebo também comentários pedindo para eu explicar quais as diferenças entre os cremes de penteada Soul Power, né. Eu sempre indico vários, eu tenho os meus favoritos ali, mas muitos de vocês ficam em dúvida na hora de comprar, sem saber qual que é o melhor para o tipo de cabelo, para a necessidade que o cabelo precisa. Então, se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo falando mais sobre os cremes de pentear e a diferença entre cada um deles. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar aqui no gostei e de me contar aqui nos comentários qual a etapa do cronograma vocês mais tinham dificuldade, o que que esse vídeo te ajudou, qual máscara você ficou aí mais curiosa para testar, ou qual delas que já é a sua favorita, a sua queridinha. Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigada por terem assistido até aqui e tchau! Tchau!